Do livro Incomodidade de Joaquim Namorado, o poema Navegação à Vela Segue, tens nas bússolas todos os nortes e nos seis tantos as alturas de todas as estrelas que foram feitas só para te guiar Segue, nos teus mapas estão marcadas todas as loxodromias e nos portos os cais mansos estendem-te os braços fraternais Vai pelo caminho seguro na certeza de aportar Vai nos vapores das companhias com baleeiras nos decks e SOS nas telegrafias e cintos de salvação Vai pelo boulevard iluminado, pelos caminhos traçados pelas velhas caravanas do tempo de Ramsés Mas deixa que eu arrisque a minha vida nas encruzilhadas escuras dos bairros criminais E vá só pelos desertos com simunes e miragens fora das rotas fatais Deixa que eu viva a aventura sem bússolas e sem astros Como nos contos da velha pirataria que a mim próprio eu contava nos meus tempos de menino e em que eu mesmo era o herói E herói sempre invencível Que eu amo só as tempestades bravas Que partem os lemes e os mastros e rasgam as velas Asas agonizando nos topos entre tufões E as ondas grandes como montanhas que nos arrastam das estrelas aos abismos E as marés irresistíveis que me encalham os baixios Que eu amo só a vida arriscada Numas peluncas que é sida de uma rua de Xangai num duelo de facada Vai pelos caminhos seguros nos vapores das companhias com certeza de aportar Deixa que eu continue sendo o último tripulante da fragata naufragada neste mar de tubarões Que eu amo só a vida Obrigado.